Salve galera, essa é a VentinhaWM, tu é meu amigo, tu é legal, vem aqui, deixa de bobeira, pega no meu... Como crescer no Free Fire? Como crescer um canal de Free Fire no YouTube em 2021? Será que ainda dá pra crescer um canal de Free Fire ou crescer no Free Fire em 2021? Ou será que já tá saturado como muitos dizem? E é isso que vamos falar no vídeo de hoje, se é novo ou novo no canal e caiu de paraquedas no meu palco, Se inscreva aí embaixo pra quando chegarmos a 100 mil inscritos eu estar aí na Casa do Bahia comprar um micro-ondas bebendo energético E sem mais enrolação, berinjela Antes de começar, mas já começando pelo começo, vamos começar falando sobre o primeiro passo pra você crescer no YouTube Você precisa decidir qual comunidade de Free Fire você vai se incluir aqui no YouTube E sim, o principal passo pra crescer no Free Fire é criar um canal no YouTube e decidir sobre o que você vai gravar no Free Fire Qual nicho ou comunidade que você vai se incluir A comunidade mais famosa do Free Fire, sem dúvidas, é a de Highlights Uns 80% das pessoas que gravam sobre Free Fire no YouTube gravam Highlights E existem vários problemas em crescer com Highlights atualmente E esse sim, eu diria que tá saturado Meu c... no teu rabo Porque hoje em dia, pra crescer nessa comunidade, você precisa ter um diferencial Como o Ruok, que resolveu se diferenciar na edição Como o Ruok, que... Como... Como o Ruok, que resolveu se diferenciar na edição Atualmente, a maioria das pessoas não tem paciência de assistir um vídeo com um capa atrás do outro até o final Porque antes as pessoas estavam aprendendo a jogar Free Fire Então era legal ver alguém dando capa Porque lá em 2018, 2019, talvez em 2020, lá no começo mesmo Era algo incrível Mas você concorda comigo que agora em 2021 A coisa mais comum de se ver no Free Fire é alguém dando capa Por isso que se você crescer no Free Fire com Highlights atualmente É melhor você ter algo diferente Um p... transcendente Seja na movimentação, edição ou maneira que você dá capa Acredito que você conhece o Rafão TV O diferencial... Do Rafão É gravar seus Highlights narrados Ele inventou seus bordões e tudo Ele não só grava umas kills atrás das outras, entende? Então, a minha dica pra você que quer crescer com Highlights É fazer algo diferente nos seus Highlights Vou te comer Uma outra comunidade que é a que eu participo é a de opinião A maioria dos vídeos aqui é dando a minha opinião Sobre algo na comunidade de Free Fire ou no próprio Free Fire A maior pessoa que grava vídeos nessa comunidade O maior canal é o ArmaX Porém, temos outros se destacando Como o Manolito, o Biel Cagaço, o Speed Que são os que mais estão crescendo atualmente na comunidade de opinião de Free Fire Já gravei um vídeo sobre essa comunidade Vou deixar aí nos cards pra você assistir depois desse vídeo Uma outra comunidade que existe é a de notícias Que, resumidamente, meu p... transcendente Grava vídeos de novidades de Free Fire Passos novos, itens novos no jogo Itens novos no jogo e etc E uma outra comunidade é a de clipadores Que você precisa da ajuda de várias pessoas Pra estarem te enviando o que realmente tá acontecendo no cenário E colocar os melhores acontecimentos do Free Fire no seu vídeo Mas é claro que pra crescer no YouTube com Free Fire Não é uma tarefa fácil Principalmente agora que o jogo deu uma decaída Você precisa seguir as regras do YouTube pra crescer E eu não tô falando aquelas regras das diretrizes E sim as regras pra crescer no YouTube E todo esse tempo gravando conteúdo de Free Fire Eu vou falar algumas regras que eu acho muito importantes Ok, vamos supor que você já escolheu seu nicho aqui no YouTube Pra gravar Free Fire Seja competitivo, highlight, notícias, opinião, etc Você vai ter que seguir essas regras E a primeira, que é a principal, na minha opinião É postar no mínimo um vídeo por semana E ainda olhe lá Porque se você ficar uma semana sem postar vídeo no seu canal Tu já vê uma diferença muito grande nas views O YouTube mostra menos o seu conteúdo pra novas pessoas E às vezes nem notifica pra seus próprios inscritos Mesmo postando vídeo toda semana Alguns inscritos aqui no canal Do 7thiaW, que no caso é eu Já relataram que vídeo meu não foi notificado pra eles Então, antes mesmo de você ser monetizado no YouTube Tu meio que já tem um contrato com o YouTube De postar pelo menos um vídeo por semana Não precisa ser todo dia Mas só tem a regularidade E tenta postar também no mesmo horário E nos mesmos dias Mais importante que uma imagem 4K Mega Blaster Plus Power É um áudio bom O áudio é o mais importante que a imagem E o microfone do seu celular é melhor que qualquer microfone Daqueles fones de ouvido E ele tá no mesmo nível de microfones lapela Então se você falar no seu vídeo Use o microfone do seu celular Se você não tiver um profissional Pega no meu Se você postar vídeos toda semana Com áudio bom Uma thumb boa Thumb pra quem não sabe é a capa do vídeo Essa que você clicou antes de entrar no vídeo Se você tiver um vídeo de qualidade E fazer tudo isso com regularidade Durante 6 meses Quase impossível seu canal não crescer E uma dica pra quem tá começando Não grava o que você quer Grava o que as pessoas estão procurando Sobre o que elas estão pesquisando Depois que você já tiver crescido um pouco na plataforma E você pode gravar da sua vontade Porque como seu canal é iniciante E você não tem tantas views O YouTube não sabe ao certo Sobre o que você grava E muito menos pra quem vai mostrar seu conteúdo Então quando você tiver ali com uns 30 vídeos O YouTube vai começar a mostrar seus vídeos automaticamente E seu canal vai crescer rapidamente Meu p*** transcendente Não é possível Pode confiar no que eu tô falando Pra vocês terem ideia Eu tenho esse canal desde 2019 Mas em 2021 Que eu comecei a postar vídeos toda semana Então faz 7 meses até agora Que eu tô fazendo isso E eu saí dos 236 inscritos em 2 anos Que eu fiquei desde no meio de 2019 Gravando vídeos até o começo de 2021 Eu ganhei 236 inscritos Então depois que eu comecei No começo desse ano A fazer vídeos toda semana Eu saí de 236 pra 3.600 inscritos em 7 meses Pra você ver que essas dicas funcionam E pra vocês que tem curiosidade Meu canal ainda não é monetizado Mas se tudo ocorrer certo Nesse mês de agosto ele vai Então eu tô gravando esses vídeos todo esse tempo Até agora apenas porque eu gosto Porque eu não tô ganhando nada ainda Então se você começar no YouTube pensando em dinheiro Eu já desisto antes de começar Obrigado por me ouvir até aqui Se é novo ou nova no canal Cai de boca no meu pá Tchau 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 Tchau